E aí clã, Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com Sonic Mania, tudo de plataforma sensacional aí com o mascote da SEGA, a gente gosta, por que espinha azul, tem pra todas as plataformas, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e computador. Vamos fazer mais uma área hoje. Muito bem, tá aí o Flying Battery Zone. Vamos tentar fazer essa área e mostrar aí onde estão as argolas gigantes. Apesar de a gente já ter encontrado e falhado miseravelmente, aí você não tem como refazê-las. Isso é uma tristeza sem fim, mas fazer o que? Essa área ela não é muito de velocidade, ela é mais de... não, ela não é muito de velocidade. Tem que pensar um pouquinho antes de fazer as coisas. Tem muitos caminhos aí pro final, a gente vai fazer o caminho certinho. Pra conseguir chegar nas argolas. Caminho mais fácil, né? Tem esses pegadores, alguns deles esticam. Tem essas minas também, terrestres. Arremessar do burro, isso tem muita coisa, muita recurso. Até isso aqui, até isso aqui, até isso aqui, que cospe fogo, serve de tranquilo. Vamos por cima. Tails, pode variar, morrendo pra caramba. Um dos recursos aqui que é legal é esse raiozinho, a área tem tipo uns eletroímãs, e você fica grudado no teto. E também tem tipo um pulo duplo. É bem interessante. A gente já pegou isso em outras áreas, mas nessa aqui ela é bastante útil. A gente vai por baixo. Tem muitas entradas. Isso aqui ficou embaixo, é morte na hora. Você morre na hora. Ah, é verdade. Tem que esperar. Tem que ter paciência. Se por cima, não. Tem que ir por baixo, obrigatório. Ah, aqui é difícil. Pegar aqui um bônus. Facilitar a vida. Tem que ir pra esquerda. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos lá. Parei imenso. E muito bem. Bem nessa parte. Ah! A gente perdeu o bônus lá. Perdemos o bônus aí. Vamos lá. Nas minas terrestres. A gente tem que subir aqui. Vamos subir aqui. Com calma. Dá um pulo que tem um desses arremessadores. E aqui é a primeira argola. A segunda argola. É bem aqui. A gente caiu. Eu não sei o que está acontecendo. Foi muito rápido. Mas ali você empurra um... Você empurra um... Você empurra um espeto e aí cai nessa área aqui. Muito bem. Acabou. As argolas. Disponíveis nessa área. Vem aqui. Muito bem. Vamos por cima dos espetos. E a gente já chega aí no chefe. O chefe é tranquilo. Você fica aqui mais ou menos no meio. Ele junta o bicho. E o bicho ataca a gente. É só pular. Ficar sempre embaixo dele. Toma um leve desacerto. E a gente vai fazendo isso até ficar na altura correta. Vai acertar aí. Vai citar a máquina. Ele roubou direito. Eu nunca experimentei a não derrotar ela para ver o que acontece. Viu? Cinco minutos. Olha que legal. Muito bem. Flying Battery Zone 2. É isso. Essa área. Diferente do que a gente já passou. Em relação às argolas. As argolas elas ficam em caminhos distintos. Primeiro a gente tem que cair aqui. Muita calma. E ó. Já achamos a primeira argola. Uma vez que a gente não conseguiu não tem jeito. Vamos reiniciar o estágio que a gente tem que ir por cima agora. Vamos aguardar aqui. A gente tem que ir por cima. Feito. Agora é só seguir em frente. Sem segredo. A gente vai para a área externa. Sempre bom tentar subir. A gente volta. Tô bem. Tá aí a segunda argola. A gente pode cair para cá. Ixi, tem um rato ali. Eu não tinha visto. Muito bem. Eu não lembro para que lado tem que ir, viu. Ah, para cá. Vamos descer aqui com cuidado. Voltamos para dentro. Só estou assistindo. Eu vou falar que está rápido essa área. Mas não está não, viu. Não está porque a gente reiniciou. Então bônus. Você subiu. Eu só observo. Muito bem. Vai ter um terceiro argola? Agora a gente foi surpreendido, eu achei que só viam duas argolas por área. Tá bem, Mac 2. Agora a gente só precisa se manter em cima da plataforma. Será que é hoje? Não, falta até um pouco. É, conseguimos! Pelo menos uma, pelo menos uma de 5! 5 chances! Faltam 3 esferas esmeraldas, mas... O que que é isso aqui? Muito bem! Legal! Só observa! Tá imensa essa área! Imensa mesmo! Tá imensa mesmo! Não, tá imensa mesmo! É nossa! Não tem fim! Vou tentar pular, ah não deu Pega a gente e vamos Vamos descendo novamente Tem essa Se eu não me engano a gente tem que Com cautela Tentar não tomar choque Pelos momentos que a gente só assiste Aí finalmente o chefe Esse chefe é legal, bem legal Eu solto esses raios A gente fez tudo errado Normalmente você tem que ficar do lado É esse lado aqui, desse negócio Aí você joga ele Nos espetos Agora não rela nele Fica tranquilo Tudo bem, não tem problema Vamos mudar de lado Ainda acertamos ele 3 vezes Foi um sucesso Aqui não rela nele Fica tranquilo Vamos por outro lado Não sei porque ele cai, mas tudo bem Perfeito! Derrotado aí Robotnik Sai de Jetpack Hoje o vídeo foi cumprido hein Uns 15 minutos brincando A gente vai encerrando por aqui Deixe seu like e se inscre... Ai minha nossa... Deixe seu like se gostou Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos A gente tá fazendo Sonic aí completo O máximo que a gente consegue fazer Melhor maneira que a gente consegue fazer Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar ganhando E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade!